Senhor presidente, venho falar pela minoria, a gente vota não, estamos todos do lado dos trabalhadores rurais. Eu que venho do estado de Rondônia, sei das necessidades de a gente estar do lado desses trabalhadores. E tenho certeza que cada deputado que for votar, vai estar votando com o trabalhador rural. Venho pedir que a gente vote não a esse texto. Esse é meu pedido e o voto da minoria.